Agora sim, com o oferecimento da Copavel, uma das maiores cooperativas de grãos do mundo, sediada em Cascavel, vem aí Minuto da Soja com Vlamil Brandalize. Antes, a mensagem da Copavel. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial e para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Boa tarde, Vlamir Brandalize, direto de Antônio Olinto, sul do Paraná. Anda mais do que notícia boa, é isso, Vlamir? Boa tarde. É isso aí, notícia boa. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Está na sua casa, né? Estamos aqui em casa, aqui no sul do Paraná. É aí que você produz, não é, é uma grande produção, mas produz de tudo. No dia desse, você abriu ali as caixas de ovos. Nossa, você produz aí umas quatro caixas de ovos, é isso? É, já tem umas galinhas caipira aí que dá para uns ovinhos aí, João. Está bom. Vou tomar um café da manhã. É um engenheiro agrônomo especializado, sabe, muito bem de trigo, de milho, de soja, enfim. E é um grande observador da cultura, além de analista de preços de soja e milho e também arroz e feijão, trigo. Hoje tem arroz e feijão, né, Vlamir? Daqui a pouco. Isso aí, João. Vamos comentar depois no final e arroz e feijão também. Tá, vamos para o mercado da soja. Está ali batalhando em Chicago. Não tem muita informação para a soja, está no zero a zero praticamente, né? Olha, João, a semana da soja em Chicago, ela foi meio neutra, né? Porque ele teve um pouco de pressão que veio no flarelo no começo, depois acalmou. O óleo está passando uma semana um pouco mais calma que as semanas anteriores. E a soja está segurando, com exceção do novembro, posições bem acima dos 12,50, vem segurando um suporte bom. E as notícias de hoje lá nos Estados Unidos foram de vendas novas americanas. Não confirmou que é para a China, mas provavelmente é para a China. Tem duas indicações de vendas aí que dá quase 255 mil toneladas. Provavelmente o maior volume é para a China. Então, mercado voltando a fluir lá, mas os chineses continuam no mercado aqui, João. Então, é por isso que Chicago acaba andando meio de lado. Mesmo num dia que está uma semana que vai fechando com chuvas no meio oeste americano, atrapalhando um pouquinho a colheita por lá. Mas as notícias que chegam lá daqui do Brasil, elas são muito positivas para a safra. O plantio andando todo o vapor, os produtos... O clima falso, ele acaba sendo um freio aí também contra uma pressão autista, né, João? A sua internet de roça aí está te atrapalhando um pouquinho. O Flamir, deixa eu mostrar. A soja em campo do tenente aí do Paraná, mandado pela nossa amiga Juliane, a Cristina Nardelli Graim. Olha a soja da Juliane. Põe no ar, Davi. Depois nós vamos mostrar a soja do Paraguai. Primeiro a soja da Juliane, depois a do Paraguai. Essa é da Juliane, né? Então vai, no ar. Está aí. Bem, a palhada muito bonita da Juliane, fazendo direitinho como manda o figurino. Parabéns, Juliane. Depois vamos mostrar o trigo dela. Agora deixa eu passar uma sequência de imagens do Paraguai para o Flamir comentar como está indo a safra da soja lá no Paraguai. Primeiro em Capitã Basso, uma boa palhada. É Basso mesmo, é? Deve ser, né? É, Capitão Basso. Basso. Ah, ok. Agora a colônia Manitoba já está no trifólio, né? Já está quase indo para o canivete, né, Flamir? Está muito... O pessoal está fazendo direitinho as palhadas lá embaixo, né? Palhada de milho, né? Em frente, Davi. É, no Paraguai também está com uma tecnologia muito boa, né? Os produtores, a maioria dos produtores da soja no Paraguai, eles são brasileiros ou brasiguaios. E estão mantendo uma tecnologia alta, né? Tudo indicando que esse ano eles vão ter uma safra bem acima, talvez acima de 12 milhões de toneladas, caminhando para o aráculo histórico de safra de soja no Paraguai, né? Tá bom. Agora eu vou pular para você mesmo. Ontem você passou em Coronel Vívida e mandou essas imagens que o Davi vai mostrar. É um vídeo, né, Davi? Então vai, põe o vídeo do Flamir para ele comentar sobre a palhada lá em Coronel Vívida. Na verdade, é o cenário, é isso que eu estou querendo mostrar. Põe esse vídeo no ar aí do Flamir. Olha as lavouras, vamos focar ali no fundo, ó. O pessoal plantando soja em área que tinha trigo. E aqui para cima a gente está mostrando aí as lavouras de milho excepcionais. Aqui para cá ainda não entrou a soja, o plantio começa, vai andar hoje forte. Lá no alto ainda tem um pouquinho de trigo para colher. Essas são as condições aí das áreas. Aqui, ó, toda coberta, ó. Tem um cobertor aí, João Batista, ó. Lá no fundo a gente tem um pouquinho de trigo para colher atrasado. Não, é fascinante. Eu fico... Porque essa imagem era de ontem, eu fiquei falando com o Davi. Nós vamos mostrar, é muito bonito. Hein, Flamir? É muito bonito, hein? É, exatamente, João. É isso aí que é agricultura sustentável, né? Vê que é um manto de palhada, as lavouras estão muito boas. Lá no fundo aparece um milho já em excepcional condição. Tudo andando bem. E até essa região aí choveu muito nas últimas duas semanas, que acabou atrapalhando um pouquinho o final da colheita do trigo ali e o plantio da soja, né? Já podia ter colhido o trigo aí umas duas semanas e plantado a soja que estava sendo plantada ontem. O pessoal estava no campo plantando ontem ali, né? É, João, só para fechar a soja ali no comentário, hoje os postos estão pagando aí de 173, 175, a soja de novembro com dezembro, mantendo a posição de ontem praticamente. A safra nova, João, aparecendo boas oportunidades, safra nova. Safra nova na faixa de 1,67 para maio e chance de 170 para o junho e julho. Ou seja, cavalinho talvez, aquele cavalinho que tem aqui atrás, está passando aí, porque a safra nova nos 170 reais é uma boa cotação. Então essa é a condição da soja nesse momento, João Batista. E aí 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 E aí